Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje é de novidade e eu vou fazer fotos também pra loja. Chegou blazer, chegou 5 blazer, porque eu fiz um pedido mínimo, entendeu? Porque eles não é tão em conta, entendeu? Então eu peguei só 5 peças. E eu vou usar eles hoje pra mim usar as peças que eu já tenho da loja, entendeu? E montar fotos. Eu vou fazer fotos deles com shortinho, com calças, entendeu? Vou dar uma inovada aqui. Usar o estoque que eu tenho e novidade. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, eu agradeço muito vocês que contribuíram com a Nayara Gomes, que foi lá, ajudou também, entendeu? Gente, não é só em dinheiro, em orações também, tá? Porque nessa hora a gente precisa de tudo. Então eu sou muito grata a vocês por ter ajudado, entendeu? De alguma forma. Eu sou muito grata. Muito obrigada a vocês mesmas, tá bom? E quem quiser continuar ajudando, gente, eu vou deixar o pix dela embaixo aí na descrição do vídeo, tá? Pode continuar ajudando, porque pra se recuperar, gente, vocês sabem que não é fácil, entendeu? Mas desde já eu sou muito grata porque vocês contribuíram, tá bom? Vou mostrar pra vocês ali as peças de blazer que chegaram. Eu tava até fazendo umas fotos aqui pra uma cliente que pediu umas bermudas na alfaiataria. Até a ring light tá ligada ali. Vou mostrar aqui pra vocês as peças. Gente, eu tava fazendo foto aqui, ó. Eu tava fotografando um short aí que a cliente tinha pedido. Eu deixei a tela pendurada. Gente, chegou esses blazers aqui, ó. Eu passei eles já, entendeu? Eu vou fotografar essas peças aqui hoje. Vai dar uma combinação perfeita, né? Short, eu vou ter short com short na alfaiataria. Chegou cinco blazers. Eu peguei dois no off. Eu vou colocar aqui no tripé pra ficar melhor pra gravar pra vocês. Eu acho que dá pra vocês poderem ver. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei um no preto. Eu peguei no G e no GG. Peguei esse aqui, ó. Que ela é alfaiataria. Muito bom. Qualidade, ele é ótimo. Eu acho, não sei se vai ter na lista de fornecedor. Mas se não tiver, depois eu vou colocar. Ó. Não tem botão. E não é forrado, tá, gente? Mas ele é muito bom a qualidade dele. Eu peguei esse preto. Deixa eu pendurar aqui, porque se eu marrotar, ela não trabalha. Peguei no off. Esse aqui é no G. É no médio, eu acho. Estou me derrubando, sei lá. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Eu peguei no M e no G. O G era o maior que tinha. Então eu peguei nos dois. Ó, esse daqui que lindo. Vai dar umas ótimas fotos, né? E peguei no rosa. É um rosa mais... Forte um pouco. Ó, mas é isso aí. Aí agora eu vou fazer fotos das bermudinhas com t-shirt. Eu acho que vai ficar bom. E com blazer, né? A bermuda é social, a camisa é de malha, mas você pode jogar um blazer por cima que fica uma combinação perfeita. Eu vou fazer as fotos na maniquim hoje. E depois eu vou mostrar pra vocês como que ficaram essas fotos. Porque a campanha de dados vai estar bem aí, entendeu? E tem de fazer propaganda, né? Tem de postar foto. Ou já tem de ligar pra cliente também, entendeu? Pra avisar das clientes que chegou novidade na loja. Tá bem corrido, mas bora lá. Meninas, olha esse look que eu montei. O outro eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar no vídeo. Vou deixar o videozinho do outro que eu montei. É os blazer que chegou agora, entendeu? Coloquei com essa bermudinha. Ela tem uns tons bem clarinho de rosa também, entendeu? E um leve verdinho. Aí eu joguei esse colar só pra dar um... Abrir, entendeu? Pra dar um destaque. Porque tem verde na bermuda também. O que vocês acharam? Gostou? Deixa aí nos comentários pra mim. Agora eu vou montar um outro pra cliente. A cliente acabou de ligar. Pediu pra montar um look com essa bermuda aqui, ó. Ela pediu as fotos do short de Rafael e a Paris. Só que ela não sabe combinar look. Então eu vou montar um pra ela com esse daqui, ó. Vou jogar tom sobre tom. Só que eu vou colocar o blazer preto. Que vai tipo que abrir, entendeu? E vou mostrar pra vocês como é que fica. Gente, muitas das vezes as clientes não compram. Porque não sabem combinar. Então se você fazer esse tipo de combinação, entendeu? Vocês conseguem vender mais. Ó. Vou montar que fica melhor. Aí dá pra vocês entenderem, entendeu? Eu amei esse rosa, já. Porque é só suspende pra falar, né? Apaixonada por rosa. Não, aqui tem roupa pra todo lado. Eu tirei esse aqui da manequim. Aqui em cima só tá a roupa. E eu tô aqui fazendo foto. Bora lá. Mas olha esse aqui que eu montei agora. Que eu falei pra vocês com laranja. Montei o lookzinho pra menina, entendeu? Mandei pra ela. Ó. Coloquei um crop de modal laranja. Ele é sem manga, tá? Cavado. E essa bermudinha. E eu tava vendo ali que o laranja também dá pra combinar com outros tons, entendeu? Eu posso colocar com rosa. Posso colocar com o off também. Que fica muito bom. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu vou tentar colocar ele agora com o cor de rosa e o outro no off. Só pra vocês terem uma noção de como é que fica. Eu volto aí pra mostrar pra vocês o outro look. Esse aqui eu vou deixar já pra vitrine, entendeu? Ó. Eu como eu entendeu, né, gente? A gente tá desculpando aí porque eu acho que é mania. Olha como é que ficou isso aí pra vocês verem. Eu coloquei uma blusa preta. Ela tem uns detalhes de umas pedrinhas rosas. Acho que dá pra ver, né? Ou se ela tá desfocando, que é uma benção. É meia rosa, meia roxa. Aí eu resolvi colocar. E com essa bermudinha na alfaiataria preta. Gente, de um único look vocês conseguem fazer vários looks. Por isso que é bom a gente ter um blaze na loja, entendeu? Que dá pra fazer essas combinações. Fica mais arrumado, entendeu? Mais estilo também. Pode ser blaze, pode ser jaqueta, casaque, entendeu? Não tem problema. Terceira peça, gente. Tem sempre uma terceira peça pra vocês montarem a look. Fica muito bonito. Aí eu vou deixar ela desse jeito aí. E vou mandar ela pra vitrine desse jeito. Eu nem consegui fazer foto, gente. Olha o tanto de peça que era pra fazer foto. Não deu pra fazer porque chega gente aí. E é tanta coisa pra resolver sozinha. Vou ajeitar esse aqui. Aí, agora mesmo tinha uma cliente aqui. Eu vendi uma blusa. Xadrez. É o xadrez que chegou, entendeu? E separei mais outras. Blusa, blusa. Eu vou arrumar essa bagunça aqui. E esse daqui vai pra plus size, entendeu? Eu vou aproveitar. Eu vou até fazer uma foto dele também. Porque eu não fotografei ele na manequim. É vestidinho soltinho, entendeu? Depois eu vou mostrar pra vocês como que fica. E combina com aquela cor, entendeu? Então vai ficar uma vitrine bem interessante. Porque eu não trabalho amanhã, né? Amanhã sábado eu não trabalho. Mas aí eu vou deixar essa vitrine até na segunda ou terça-feira, sei. Então eu vou passar o final de semana com essa cor aí. Gente, eu tô apaixonada nesse blazer. Pra mim, eu sou muito baixinha. Ele fica parecendo marrom vestido, entendeu? Por isso que eu nem fiz foto no meu corpo. Mas a cor dele, gente, é perfeita. Muito bonita. Vou pausar aqui. Gente, bom dia pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje essa é... Hoje é sábado. Eu tô aqui em casa. E vou fazer almoço pro meu pai hoje. Foi aniversário dele ontem. E aí a gente não fez nada. Aí meu irmão chegou, entendeu? E vai almoçar aqui em casa. O Eterno tá pra fazenda ainda. Não chegou. Mas daqui a pouco ele chega. Aí eu vou fazer almoço pra todo mundo aqui em casa hoje, tá? Vou mostrar pra vocês o cardápio que eu tô fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Tô fervendo água aqui pra colocar no arroz. Tô afogando arroz aqui. Aqui é um frango caipira. Tá cozinhando. Aqui eu cozinhei o feijão. Eu gosto de feijão do mesmo dia. Cozinhei o feijão. Vou temperar naquela panela ali. Aqui também o cheiro verde pra colocar no frango. Vai ser frango ao molho. E eu tô fazendo um pudim. E vou fazer uma massa de rosca. Coloquei uns outros aqui dentro. E aqui tem que ser tudo ao mesmo tempo, entendeu? Porque senão a hora passa. Vou acabar de organizar ali. Enquanto isso eu vou bater esse pudim aqui e fazer a calda dele. E depois eu volto pra mostrar mais pra vocês. Sim, voltei. Gente, eu esqueci de gravar pra vocês o almoço. É porque aí chegou o meu filho, chegou a minha nora. E meu irmão, meu pai. E aí acabou que passou da cabeça. Eu esqueci de gravar pra vocês. Mas foi muito bom o almoço, entendeu? Meu pai almoçou, meu irmão, meu filho e a esposa dele, entendeu? Almoçou aqui comigo. E até agora eu tô no pé do fogão. Eu fiz arroz, que ficou tão bonita. Mas amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã é domingo. Amanhã eu vou fazer de novo pra minha esposa ir pra fazenda. E aproveite e passe a receita certinha pra vocês também, tá? Que pediram aí no canal. Eu aproveito e deixei a receita. Fiz um pudim também. O pudim já acabou. Já comeram o pudim tudo. Agora eu tô fazendo... Vou fazer doce de leite. Doce de leite em pasta. Vou aproveitar e vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu tô esperando a minha esposa chegar ainda. Pra acabar de enterar um leite ali. Vou mostrar pra vocês que eu tô fervendo o leite ainda, tá? Já arrumei a cozinha do almoço de... Limpei o fogão, entendeu? Agora eu coloquei um leite ferver. Aqui tem quatro litros de leite. Eu vou fazer um doce de leite em pasta. Se ele não talhar, né? Vamos ver se ele não vai talhar. Esse aqui, gente, é só manteiga em cima dele. Vou esperar ferver pra me tirar essa... Manteiga de cima, entendeu? Que é leite de vaca mesmo. Aí eu já organizei a casa toda, entendeu? Arrumei tudo. Agora eu vou moer uma quileirinha com meus pintinhos. Pra misturar uma ração. Já limpei o pintal tudo. Eles fizeram churrasco. Fizeram a trempa ali fora. Dizem que passar a carne, né? Porque minha churrasqueira já era. Vou lavar essas garrafas aqui também. Que eu desocupei do leite. O que tal? Já arrastelei todo, entendeu? Tá tudo limpinho. Já arrastelei cedo. Aí eles fizeram a trempa ali, ó. Passaram a brasa ali. Dizem que passar a carne, entendeu? Agora eu vou moer uma quileirinha pra que eles pintam ali. Porque senão a gente não dá sossego não. A galizézinha, acho que ela não quer mais aceitar. Ela tá lá em cima, ó. Quer ver? Deixa eu pegar uma chinela aqui. Deixa eu pegar uma chinela aqui. Vou mostrar ali pra vocês. Aí os pintinhos ficam piando. Porque a bonita não quer ficar com eles, entendeu? Eu vou ter que arrumar outra pra colocar junto com eles. Ela fica no alto, entendeu? E os bichinhos ficam piando aqui embaixo, ó. Já estão uns 20 pintinhos aqui. Onde eles estão aqui, ó. Aí, ó. A galizézinha, em vez de cuidar deles, ela não quer cuidar, entendeu? Eles dão na piada. Nossa, que gracinha. Acabou de sair uma ali. Deixa eu passar aqui. Esses ali estão piados. Tem ração aqui, ó. Só que elas querem aquilherinha, entendeu? Aí, depois que cai assim no chão, eles não querem mais. Eles querem limpar. Tem gente que tá lá. O que eles fazem? Eles querem uma ração todinha. Querem aquela ração ali de saquem que eu compro. A chocadeira tá tirando. Olha que gracinha que acabou de sair. Tá todo molinho ainda. Saiu só um. Tô esperando ficar mais durinho, entendeu? Pra depois eu tirar daí dentro. A temperatura dela fica entre 38. O máximo 38.9. É mais ou menos a temperatura. Não passa disso aí. Ela tem viragem automática. Olha os pintinhos. Aí, enquanto a capuzazinha não desce, entendeu? A gente não sossegue. Não para de piar. E acho que ela já quer botar, entendeu? Já tem uns dois meses que ela tá aqui fechada com eles. Que não é filha dela não, gente. Ela empirriou. Aí ela aceitou os pintinhos. Coloquei aí. E deixei. Parabéns pra você. Essa é a batata. Erei. E aí, vai Joaquim. E aí, sai dele. Também, vai. Como é que está? Pelo meu aniversário. Obrigado. E aí, tchau. Chega não ser de surpresa, hein? Nem esperava. É? Nem esperava, hein? E aí, eu fui um gol pra minha irmã. Oi, gente. Bom dia pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Andei dando uma sumida, né? Gente, é na correria aqui, tá? Mas eu voltei. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês. Chegou novidade aqui. Eu comecei a gravar sexta-feira pra vocês. E ia acabar que eu esqueci de terminar o vídeo, entendeu? Não consegui terminar o vídeo, mas eu vou deixar pra vocês virem aí, entendeu? Chegou o blazer. Aí, eu fiz umas fotos ainda. Montei combinações, entendeu? De short alfaiataria, com cropped modal, blusinha C-shirt. Ficou bem interessante. Inclusive, até saiu venda, graças a Deus. E aí, eu vou deixar pra vocês verem. Gente, mas como agora tá chegando essa semana, é dia das mães. Acho que essa semana, não. Outra semana, eu tô meio perdido aqui. Mas tem campanha do dia das mães, entendeu? E se você não planejou sua campanha, dá tempo ainda, gente. Hoje eu tô tentando fazer pedido aqui de vestidos que... Tipo assim, eu tô fazendo campanha do dia das mães, mas também eu tô pensando mais à frente. Porque não tem só evento dia das mães, entendeu? Vai ter casamento, entendeu? Batizado. Então, tem várias outras coisas que a gente tem que pensar também. Não focar só nenhum, entendeu? Porque se você não conseguir vender bem no dia das mães, mas você tem que pensar que tem outras coisas também que dá pra você fazer, entendeu? Então, eu vou deixar uma dica aqui de uma campanha, gente. Inclusive, essa campanha tá no e-book, tá? Quem quiser adquirir, é R$24,99, tá? A lista voltou ao preço normal, tá? Quem quiser adquirir a lista, agora é o preço cheio mesmo de R$100, tá? Com os fornecedores. Inclusive, tem de dar uma organizada nela que tem mais fornecedores chegando, entendeu? E eu não tive tempo pra arrumar. Mas vamos lá. Gente, é uma campanha super fácil pra você fazer, entendeu? Se você tem looks aí que não tá tendo boa saída, entendeu? E o que eu fiz? Se chegou os blazer, eu peguei os shorts que eu já tinha. Montei looks com eles, entendeu? E consegui fazer ótimas vendas. Hoje eu tô pensando aqui ainda. Eu tenho que continuar fotografando, entendeu? Vou fotografar os blazers, mas dessa vez com calças. Eu fotografei ele com shorts alfaiataria até no G, mais ou menos. Dessa vez eu vou fazer com calças, entendeu? Que vai até o GG. Tem algumas calças na alfaiataria e eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Depois eu vou deixar aí pra vocês verem o que eu fiz com shorts na alfaiataria. Gente, e dá pra fazer combinações ótimas. Se você não tem blazer, usa o que você tiver. Terceira peça, entendeu? Um cardigan, pode ser uma jaqueta, entendeu? Até uma blusa manga comprida fica muito elegante pra você fazer algum tipo de look, entendeu? Inclusive com vestido. Fica muito bonito. Eu tô encantado. Tô pedindo uma coleção de vestido ali, gente. Muito bonito. Mas quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Então eu vou deixar a dica pra vocês. Que quer fazer uma campanha? Usando as peças que você já tem aí na sua loja, entendeu? E montar looks muito bonitos. Gente, o look ar livre, inclusive os vestidos quando chegar, vou ver se vai dar tempo de fazer uns looks lá na chácara com esses vestidos longos. Porque como o casamento é no sábado, não sei se vai dar tempo, entendeu? Até o dia que ele chegar você vai dar tempo de fotografar. Porque tem peças, gente, que não dá nem pra mostrar pra vocês. Chega simplesmente e esgota no mesmo dia, entendeu? Ou então chega e o cliente já vem buscar e não dá tempo. Mas eu vou tentar dessa vez, tá? Separa os looks que você tem. Suponhamos. Ó, só pra você ter uma ideia, o nome do provador, tá? Com que roupa eu vou? Aí você vai decidir pra onde você vai, tá? Com que roupa eu vou? Ah, se eu vou num passeio, no fim de tarde, no barzinho, com que roupa eu vou? Dá opções de modelos de roupa pra você ir até esse barzinho, entendeu? Ou um café da tarde, que seja. Arruma a ocasião de uso e faz provadores, entendeu? Gente, provador não precisa ser só no corpo, tá? Ah, mas eu não gosto de aparecer, eu não gosto de me mostrar, entendeu? E para que esse medo também, tá? E vamos embora fazer o que é pra fazer. Se você não quiser fazer no seu corpo, faça no manequim, entendeu? Faça no cabide, mas faça. Com que roupa eu vou? Tá, se eu vou pra um barzinho. Que tipo de roupa que eu vou escolher pra ir nesse barzinho? Vê o que você tem na sua loja e que você acha que dá pra montar esses looks. Looks completo, tá bom? Se você puder colocar até um acessório, colocar uma bolsa, fica super estiloso. Monta pelo menos três looks, tá? Não vem montar só um pra mim, não. Monta pelo menos três looks pro barzinho. Com que roupa eu vou pra esse barzinho, entendeu? Monta três looks, entendeu? Que dá certinho lá no feed. Se a opção de uso vai ser um casamento. Com que roupa eu vou pra esse casamento? Quais os vestidos você tem aí que você acha que dá pra ir pra um casamento? Um batizado. Ou então passear no parque. Tem alguns vestidos longos, entendeu? Aqui pelo menos, gente, é muito quente, tá? Aqui não faz frio de jeito nenhum. Mas em junho dá um friozinho muito pouco. Então aqui é muito quente, entendeu? Ah, então com que roupa eu vou? Ah, aqui no caso a mais opção que tem aqui é a beira do rio, entendeu? Eu quero um vestido longo. Que roupa que dá pra mim ir? Eu posso dar a opção dos vestidos, entendeu? Saias longas, um croppedzinho. Então, gente, é super fácil. Caça a opção pra onde você vai, se é pra um barzinho, se é pra uma balada, que roupa eu vou pra balada. Monta os looks, entendeu? No Corino, se você tiver. Ou então looks que dá pra ir pra uma balada. Vocês nem entendem o que eu quero dizer, né? Então, da cada lugar que você tá dizendo que vai, monta três looks indicando pra essa cliente. Com que roupa eu vou, entendeu? Faça antecipadamente. Gente, hoje vai ter provador? Com que roupa eu vou, entendeu? Lux pra balada, lux pra casamento, lux pra onde você quiser ir, entendeu? E pergunta pro cliente. Se você vai sair às final de tarde, entendeu? Se você vai pra algum lugar, quer receber um catálogo, entendeu? Com alguns looks que eu montei pra vocês. É venda. Então, muitas das vezes a gente não consegue fazer venda por falta de estratégia, entendeu? Você não tá direcionando o seu cliente pra onde é que ele vai com aquela roupa. Então, se você não dá a opção, entendeu? Ele não vai querer comprar. Então, tipo assim, ele vai... Ah, pra que eu quero essa roupa? Pra onde é que eu vou? Ele fica meio perdido. Então, quando você dá a ideia pra onde é que eu vou, entendeu? Logo, ele vai arrumar bem muito lugar. Pro shopping. Com que roupa eu vou pro shopping? Monta também, entendeu? Monta um lookzinho baseado pra onde ele vai. Gente, isso super funciona. Eu montei. Looks pra trabalho. Inclusive os blazers. Dá pra trabalho. Tirou o blazer. Básico pro dia a dia. Entendeu? Looks pra ir no mercado. Nada melhor do que uma rasteirinha, um vestidinho bem folgadinho, entendeu? Soltinho. Ou, tipo, uma leg com tênis, entendeu? Pra você ficar mais à vontade. Dia das mães. As mães, muitas das vezes, querem... Pra quem mexe, vender lingerie, vender biquíni, entendeu? Então dá pra vocês montar esse tipo de look, entendeu? A mãe que vai pra praia. O maiô não é mais prático pra ela correr atrás da criança do que um biquíni. Então, gente, é tipo assim, usar a criatividade, entendeu? E mostrar o que você tem pra oferecer pra seus clientes, entendeu? Dando opção de uso. Dando combinações de cores, entendeu? Ó, só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu mudar aqui, que eu tô sentado lá perto. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu aqui no final de semana. A cliente falou assim que queria um crópede e uma bermuda. A bermuda, porém, era laranjada. E o crópede que ela queria era cor de rosa. Ela falou assim, será que combina misturar essas duas cores em tons diferentes? Laranjado com cor de rosa? Eu falei, combina. Isso vai do estilo da pessoa. Então, tipo assim, a moda é você quem faz, entendeu? Crie o seu próprio estilo. Aí ela pegou a bermuda laranjada, inclusive, tá até aí. Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Eu vou deixar pra vocês verem a combinação que eu fiz pra ela, pra ela ter essa noção, entendeu? Só que eu coloquei o blazer. E o conjunto laranjado. Gente, fica muito bonito. Sabe o que aconteceu? Ela comprou. Ela só não levou o blazer. Mas ela levou o crópede. Eu coloquei com o crópede, com o sobretom, né? Mas só que ela mudou o crópede. Colocou um rosa pink com a cor laranjada. Um salmão, mais ou menos. Não é tão escuro, entendeu? E ficou perfeito. Então, muitas das vezes as pessoas não compram determinado tipo de peça porque acham, assim, que não vai ficar tão bonito. Ou então, por não saber fazer combinações. Então, quando você começa a ousar, entendeu? Pegar uma peça mais escura, combinar com outra também mais escura. O laranjado com rosa pink. Gente, fica perfeito. Aquele laranjadão. Azul caneta com rosa pink. Tenta montar um look pra vocês verem. Tanto faz. Uma parte com a outra. Fica perfeito. O azul caneta com verde militar. O tanto que fica bonito. Não, e dá pra combinar com várias cores. O verde com o roxo. São cores muito bonitas, entendeu? E dá pra vocês fazer combinação. Muitas das vezes a gente fica com medo de montar, entendeu? E pecar por excesso. Mas eu adoro fazer inovações. Eu montei uma vitrine ali. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Roxo com preto. E ficou divina. Eu tava lá na chá. Eu tinha cliente ligado, perguntando da vitrine, entendeu? Que queria comprar a espécie que tava na vitrine. Então, gente. São cores assim, sabe? Que a gente fica com medo de usar. E acaba que não usa. Fica mais no básico. Preto e branco, entendeu? As cores mais suaves. Não, gente. Tem de inovar, entendeu? Mostrar que você é diferente. Por isso que a gente consegue fazer boas vendas. Quando você sai da caixinha e começa a fazer coisas que os outros não fazem. E você consegue fazer ótimas vendas. Eu tô fazendo isso aqui na loja e tá dando muito resultado. Então, a dica de hoje. Monta provadores. Faça foto, gente. Quanto mais vocês publicarem, entendeu? Liga pra cliente também. Não adianta só fazer a foto, não. Liga pra esses clientes. Quer receber meu catálogo? Entendeu? Quer receber essas fotos? Talvez você não vai fazer um catálogo, vai fazer poucas fotos. Você quer receber as fotos que eu acabei de fazer? As apostas da semana, entendeu? Os looks do dia. As apostas que a loja tá fazendo agora pro dia das mães, entendeu? As nossas apostas pro dia das mães. Então, você tem que entrar em contato com esse cliente e perguntar se ele quer receber essas fotos. Gente, pelo amor de Deus, não vai mandando fotos sem perguntar se a pessoa quer receber, não. Porque a coisa que eu detesto é a pessoa me entupir de foto, de propaganda, sem antes perguntar se eu quero receber. Então, procura se a pessoa deseja receber, entendeu? Porque com certeza a maioria vai falar que quer, entendeu? Mas é bom procurar primeiro, entendeu? Porque vai falar assim, ah, só lembra de mim quanto quer vender. Então, primeiro você pergunta como é que tá a cliente, entendeu? Puxa um bate-papo, depois você pergunta se ela quer receber. Fulana, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de saber se você já comprou o presente da mamãe. A nossa loja tá com a nova coleção. Você aceita receber o catálogo de fotos? A pessoa com certeza vai querer receber, entendeu? Então, faça. Dá tempo ainda, entendeu? Então, põe a mão na massa. Ah, mas eu não tenho novidade. Não tem problema, gente. Para de achar que as peças suas já caiu, já passou, entendeu? Já é estoque. Não é estoque. Você que não olhou com um bom olhar pra elas, entendeu? E criou jeito de fazer umas fotos diferentes. Já fez foto? Não tem problema. Muda essas fotos. Muda o ângulo. Muda o local que você fez, entendeu? Muda as combinações. Ouse. Faz combinações diferentes. Eu tenho certeza que vocês conseguem vender. Para de desanimar. Achar que não vai vender. Porque comprou errado. Não. Pode ser que tá errado. Mas da próxima vez você presta mais atenção na hora de comprar, entendeu? Eu não faço aqui nem eu. Mas dá pra vender essas peças sim. Hoje mesmo. Eu vou fazer foto, mas depois eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Com os blazers e as calças que eu já tenho aqui, entendeu? E nada de fazer promoção no dia das mães, tá? Porque dia das mães todo mundo quer comprar. Então vamos usar essas peças que você já tem. Bora fazer novas combinações, entendeu? E vender essas peças. Pra você pegar uma nova coleção, tá bom? Não vou fazer isso hoje aqui na loja. Eu vou fotografar antes de chegar de tarde. E vou repaginar as peças que eu já tenho na loja, entendeu? Eu tenho calças, eu tenho blusa. Agora chegou os blazers. Então dá pra montar vários tipos de coleção. Eu vou deixar as que eu já fiz aí pra vocês verem, entendeu? E depois eu faço outro vídeo e mostro as que eu vou fazer hoje. Vamos ver se dá tempo, né? Gente, blusa, dá pra você fotografar com short jeans. Dá pra você fazer foto com calça jeans. Dá pra fazer com alfaiataria. Dá pra fazer várias coisas. Tipo assim, não só blazer. Cardigan, entendeu? Tem várias outras peças que dá pra você fazer esse tipo de combinação. É porque eu tô lerdando aqui, entendeu? Nem pra fazer foto eu não tô fazendo. Porque é tanta coisa pra me resolver E eu acabo me enrolando. Mas bora lá. Eu vou deixar aí a outra parte do vídeo que eu gravei na sexta-feira pra vocês poderem ver, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.